Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 19 de outubro de 2018. E hoje é o dia do profissional de informática. E nesse mesmo dia, em 1913, há 105 anos, nascia o diplomata, poeta e compositor brasileiro Vinícius de Moraes. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. A Assembleia Legislativa do Rio aprova o projeto que faculta o regime adicional de serviço para policiais e bombeiros. Prefeitura do Rio convoca mais de 179 médicos para a rede municipal de saúde. Ministério do Trabalho encontra mais de mil pessoas em situação semelhante à escravidão. Pagamento do 13º salário vai injetar 211 bilhões de reais na economia. México recebe pedidos de refúgio de imigrantes de caravana hondurenha. Proibição do celular funciona em cerca de 90% das escolas francesas. Policiais federais cumpriram sete mandatos de busca e apreensão para reprimir a pesca de camarão no período de reprodução em São Pedro da Aldeia, na região dos lagos. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. De acordo com os agentes, a investigação começou há seis meses. Durante o inquérito, foram identificadas pessoas envolvidas na pesca e os locais de armazenamento do camarão obtido. Ainda segundo a PF, a prática causa forte impacto na população do crustáceo na Lagoa de Araruama e pode levar à sua extinção. Os envolvidos poderão responder por crime ambiental e organização criminosa. E o Rio de Janeiro é o estado que mais demora a investigar crimes no país. O prazo para concluir um inquérito policial deveria ser de 30 dias. Mas 95% das delegacias têm investigações que levam mais de dois anos. Uma série de fatores levam a isso, como a estrutura da delegacia, muito precária, que colocam em risco até a vida dos policiais. Outro fator é que das 23 mil vagas que por lei deveriam ser preenchidas no Rio, só estão ocupadas cerca de 9 mil, incluídos aí servidores que estão cedidos para outros órgãos de licença médica ou psiquiátrica e que estão prestes a se aposentar. O Rio de Janeiro ocupa a décima posição em relação à falta de servidores. Um projeto de lei para tornar não obrigatório o regime adicional de serviço, que serve como um bico legal para militares e policiais civis, foi aprovado nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com a proposta, o RAS só seria compulsório em casos de calamidade pública não financeira e de grandes eventos, sem especificar quais acontecimentos devem ser considerados nos dois casos. Além disso, os militares estaduais e policiais civis que foram punidos por falta ou atraso no serviço extraordinário do RAS serão considerados amistiados. O projeto foi aprovado com cerca de 40 deputados no plenário por unanimidade em segunda discussão. E agora segue para a sanção do governador Luiz Fernando Pesão. E a Prefeitura do Rio de Janeiro vai convocar para a Rede Municipal de Saúde mais 179 profissionais aprovados no último concurso realizado pelo município em 2017. O edital de chamamento para que se apresentem e iniciem os procedimentos administrativos para a contratação foi publicado no Diário Oficial e os médicos concursados irão para unidades de urgência e emergência, hospitais gerais e especializados, hospitais pediátricos e maternidades, além de institutos de saúde mental da rede pública municipal. Os médicos selecionados passam pela fase de exames admissionais para, então, escolherem um local de trabalho entre as unidades com necessidade de reposição de profissionais. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Lohane Alvim! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Lohane? Cerca de 100 produções de mais de 26 países participam da 16ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil, que acontece até o dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro e em Niterói. O FICE já reuniu mais de 1 milhão e 600 crianças e exibiu mais de 950 produções de 36 países. Na programação, tem espaço para pré-estreia internacional e nacional, dublagem ao vivo, sessões retrospectivas e com debates e longas em destaque. O serviço pode ser conferido nos Cinemarkes Barra Dental, Botafogo, Carioca Shopping e Plaza Shopping Niterói. Estão abertas as inscrições para a Maratona Rio Criativo, evento que é voltado para quem deseja empreender de forma criativa. Serão promovidas seis oficinas gratuitas de temas diversos entre os dias 23 e 25 de outubro, no Centro Universitário Celso Lisboa, na zona norte da cidade. Entre os temas abordados nas oficinas do evento, destacam-se gestão de negócios e pessoas, produtividade e controle financeiro. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet no site www.riocriativo.com. O evento acontecerá de terça à quinta-feira, das 9h30 da manhã às 7h da noite, na rua 24 de maio, no Engenho Novo. E o evento Mar de Culturas escolheu o Parque Laje e seus 52 mil metros quadrados de Mata Atlântica para receber as atividades gratuitas voltadas para a conscientização sobre o câncer de mama no domingo. Com o objetivo de reforçar o acesso à informação sobre a doença e estimular a autoestima da mulher, foram convidados para um bate-papo sobre os temas a apresentadora Mariana Ferrão, a jornalista Suzana Naspolini, o oncologista Bruno França, a idealizadora do projeto Uma Linda Janela, Linda Rojas, e a presidente da Fundação Laço Rosa, Marcele Medeiros. O evento começa às 10h da manhã. No local, os participantes poderão fazer consultas médicas em uma unidade móvel. Lembrando que a classificação é livre e o evento é gratuito. Voltando a falar de festival, o filme Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos, de René Hernader Messora e João Salavisa, compete em novembro no Festival do Rio de Janeiro, numa edição que conta com três outras produções portuguesas fora de competição. Com estreia em maio no Festival de Cinema de Canes, onde recebeu o prêmio especial do júri, o filme tem feito um percurso internacional de festivais e integra a competição de longas metragens do Festival do Rio de Janeiro, que começa no dia 1º de novembro e vai até o dia 11. E essas foram as novidades de Cultura e Lazer de hoje. Até amanhã! Até amanhã, Lohane Alvim! Até amanhã, Lohane! Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 77%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, alertou que a disseminação de conteúdo falso não convém à democracia nem ao eleitor. Ela advertiu que o foco das campanhas políticas deve ser o eleitor. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, alertou que essa disseminação de conteúdo falso como disse, não convém à democracia nem ao eleitor. E ela ressaltou ainda que a liberdade de expressão deve ser garantida, mas abusos não devem ocorrer. A reação da Procuradora ocorre no momento de acirramento das campanhas presidenciais e a troca de acusações já chegou à Justiça Eleitoral. A Confederação Nacional de Municípios fez um alerta sobre o risco do enfraquecimento da estratégia Saúde da Família após o Congresso Nacional retornar com o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que havia sido vetado pelo presidente Michel Temer. De acordo com a entidade, os municípios não têm recursos para bancar o aumento. E ontem, o Congresso Nacional derrubou o veto ao reajuste previsto no projeto de conversão oriundo na medida provisória aprovada em julho. E no veto, o presidente Michel Temer justificou que o reajuste criava despesas obrigatórias sem estimativa de um impacto orçamentário. Até outubro deste ano foram encontrados 1.246 trabalhadores em situação semelhante à escravidão. O balanço foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, responsável por coordenar a fiscalização deste tipo de prática e as operações de libertação. Destes, 620 foram resgatados pelas equipes de auditores fiscais. Há três meses do fim do ano, o número de pessoas encontradas já é quase o dobro do registrado em todo o ano passado, quando foram descobertas 645 pessoas em condições insalubres, sendo 639 resgatadas. Das fiscalizações, 869 pessoas encontraram situações análogas à escravidão em estabelecimentos no meio urbano e 377 no campo. O pagamento do 13º salário vai injetar R$ 211,2 milhões na economia brasileira até dezembro. O valor representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto do Brasil, beneficiando cerca de R$ 84,5 milhões no mercado formal, inclusive aposentados, pensionistas e empregados domésticos. As estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontam um rendimento adicional de R$ 2.320,00, com fonte na Relação Anual de Informações Sociais e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. No Rio de Janeiro, 10 horas, 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, a empresa do ramo tecnológico Essential Phone está criando um celular que é capaz de responder sozinha mensagens, e-mails e até ler notificações para o usuário. Ainda em processo de desenvolvimento, não há previsão de preço e data de lançamento do smartphone. Essa mudança pensada da Essential acontece graças à plataforma de inteligência artificial, que seria capaz de reagir sozinho a notificações, incluindo responder correios de mensagem como se fosse o dono do dispositivo. Uma onda de notícias falsas que cerca os momentos de celebrações, como os feriados e festivos, o Outubro Rosa é o mês vítima agora da ação de hackers. Vale notar que o WhatsApp é o principal canal entre as redes sociais que aplica o golpe. Segundo a campanha falsa, ela oferece um campo de cadastro, onde o usuário insere seus dados para receber uma suposta camiseta distribuída por grandes lojas do Brasil, mas trata-se de um engano para que golpistas roubem as informações do utilizador. Empresas do ramo de tecnologia criaram um robô que vai poder informar milhões de brasileiros e africanos sobre prevenção de doenças. A ideia é ajudar principalmente áreas vulneráveis de ambos os países. Além do aspecto de prevenção, o androide vai reforçar a ideia do cuidado com a água e saúde. O robô vai conter também conceitos e recomendações para ajudar a reconhecer até 80 doenças comuns em regiões negligenciadas, entre elas a dengue, malária, cólera e outras. Já a Universidade de São Paulo, em união com a Universidade Federal de São Carlos, desenvolveu uma ferramenta capaz de detectar fake news dentro do aplicativo WhatsApp, causando uma redução de mentiras no aplicativo. O detector de fake news das universidades paulistas pode ser acessado pelo WhatsApp ou pela web. Os criadores da ferramenta avisam que a plataforma ainda está em fase de testes e aperfeiçoamento, mas que os estudos indicam que o índice de acerto para indicar se algum conteúdo é verdadeiro ou falso é de 90%. E fico com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje RENES 0,5000% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,7234 para a compra, R$ 13,7250 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2605 para a compra, R$ 4,2631 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e a inflação de setembro medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de 1,52% e a Bovespa opera em alta de 0,02%. O produto interno bruto da China subiu 6,5% no terceiro trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país. Apesar do crescimento estar em linha com a meta de crescimento estabelecida pelo governo para o ano, trata-se do pior resultado trimestral em nove anos. Foi o crescimento mais frágil registrado pelo país asiático desde o primeiro trimestre de 2009, quando a crise financeira atingiu os mercados mundiais. O crescimento da segunda maior economia mundial foi 0,2% menor que o registrado no segundo trimestre, que também desacelerou em relação ao resultado do primeiro trimestre. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou fechar a fronteira com o México se a caravana de milhares de imigrantes hondurenhos, que saiu no último sábado de Honduras, rumo ao território americano, continuar seu trajeto. Nos últimos dias, o presidente americano já tinha ameaçado suspender os fundos de ajuda ao governo hondurenho, caso não detivesse a caravana que se dirige aos Estados Unidos. Donald Trump afirmou que também cortaria as verbas para Guatemala e El Salvador, se permitirem que seus cidadãos viajem através de suas fronteiras e cheguem aos Estados Unidos com a intenção de entrar de maneira ilegal. O governo do México informou que já começou a receber e atender aos primeiros pedidos de refugiados de membros da caravana de imigrantes hondurenhos na fronteira sul do país. Através de um comunicado, a Secretaria de Relações Exteriores disse que aqueles que solicitarem refúgio, as autoridades mexicanas competentes estão prestando cuidados de maneira ordenada e com pleno respeito pelos direitos humanos dos migrantes. A caravana de imigrantes hondurenhas partiu de São Pedro no último sábado e, desde então, dezenas deles começaram a atravessar a fronteira, através de barcaças no Rio Sushiad. Um mês e meio depois da adoção da nova medida que entrou em vigor nas escolas de ensino médio, o governo francês faz um balanço positivo da adesão dos estabelecimentos à decisão de proibir a entrada dos celulares. Em entrevista, o ministro da Educação Nacional, Jean-Michel Blancler, disse que é provável que mais de 90% das escolas respeitam a proibição adotada no início do ano letivo francês. O objetivo é diminuir a exposição às telas, as diferenças entre os alunos que possuem um aparelho ou não, e também limitar os riscos de bullying. A única exceção é para o uso pedagógico da ferramenta. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Candidatos do Enem 2018 terão que ficar atentos ao horário de verão. E a repórter Juliana Gonçalves tem mais informações. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, marcada para o dia 4 de novembro, vai coincidir com o início do horário de verão. Com isso, mais de 3 milhões de candidatos vão precisar adiantar o relógio em uma hora para se adequarem ao novo horário. Esses estudantes representam 56% do total de 5,5 milhões de candidatos com inscrição confirmada nas provas. O horário de verão entrará em vigor em 10 estados, além do Distrito Federal, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Acontece que nem todos os estados estarão no horário de Brasília, como, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso porque, atualmente, esses estados já estão uma hora atrás de Brasília. O fechamento dos portões, então, acontecem nesses dois estados ao meio-dia do horário local. Outros estados que também terão os portões fechados no horário local ao meio-dia são os estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Já os estados que fecham os portões seguindo o horário de Brasília, a uma hora, são Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em Rondônia e Roraima, os portões fecham no horário local às 11 horas da manhã. No Amazonas, com exceção de 13 municípios da região sudoeste do estado, os portões também vão ser fechados no horário local às 11 horas da manhã. Os 13 municípios do Amazonas e o estado do Acre vão fechar os portões no horário local de 10 horas da manhã. O horário oficial da prova do Enem segue o de Brasília. Por isso, os portões se abrem ao meio-dia e o fechamento é a 1 hora da tarde. As provas se iniciam às 1h30 da tarde e a saída é permitida a partir das 3h30 da tarde sem o caderno de provas. Só a partir das 6h da tarde será liberada a saída com o caderno de questões. A prova se encerra às 7h da noite no horário de Brasília. Reportagem Juliana Gonçalves. Brasileiro é o segundo no mundo com mais medo de andar sozinho na rua à noite. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas aponta que 7 em cada 10 brasileiros se sentem inseguros em andar à noite na sua vizinhança. Segundo o diretor do FGV Social, Marcelo Nery, a pesquisa compara a evolução da percepção dos brasileiros em relação a outros países. Com uma pesquisa que cobre 124 países, o Brasil é o segundo pior do ranking. Ele só perde para o Afeganistão. Até quando a gente pergunta para a população se alguém na família sofreu algum assalto nos últimos 12 meses, a situação do Brasil é ruim, mas não é tão ruim. Mas a situação, vamos dizer, do medo da violência acaba sendo maior do que a própria violência. O levantamento aponta também que, no Brasil, as mulheres sentem mais medo de andar sozinhas à noite na rua do que os homens. Além disso, o estudo mostra que este tipo de fenômeno é típico das grandes cidades. Por exemplo, nos municípios maiores, 75% dos moradores sentem temor de andar sozinhos na rua escura. Já nas cidades menores, incluindo o campo, 61% têm essa percepção. A intenção de consumo recua em outubro e a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A intenção de consumo das famílias brasileiras recuou em outubro. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, a intenção alcançou 86,7 pontos no mês em uma escala de 0 a 200 pontos. A queda é de 0,3% em relação a setembro. Já na comparação anual, o aumento foi de 11,3%. Segundo o economista da CNC, Antônio Everton, neste mês, as famílias têm se mostrado mais prudentes. Essa pesquisa detectou que os consumidores reconheceram que não é o momento, em outubro, de aumentar dívida, de comprometer mais ainda a sua renda com o pagamento do crédito através da aquisição de bens duráveis. Um outro entendimento tem a ver também com relação à cautela, à prudência em relação aos acontecimentos da economia para 2019. Ainda segundo o economista, além da recuperação do mercado de trabalho, o elevado endividamento, a alta do dólar, o comportamento dos juros e os reajustes das tarifas também influenciaram na decisão de compra. Além disso, a liberação de recursos do PIS-PASEP vem ajudando as vendas, injetando no consumo aproximadamente 10,3 bilhões de reais do total sacado nos meses de agosto e setembro. É o que explica Antônio Everton. O PIS-PASEP é um acréscimo adicional na renda, que parte dele vai para consumo, parte dele vai para pagamento de dívida e parte dele vai para poupança. Quando fala em consumo, isso impacta de maneira positiva o comércio. Mas esse acréscimo de renda também pode estar ligado a um movimento que tem se verificado na economia, que é o aposentado trabalhando, é o pessoal indo para uma atividade de motorista, estando empregado para complementar a renda, são os bicos. Diante disso, a Confederação revisou de mais 4,3% para mais 4,5% sua estimativa de crescimento do setor este ano. Esta foi a primeira revisão positiva desde a greve dos caminhoneiros que ocorreu em maio. Reportagem Cíntia Moreira. O Estado de Minas Gerais registrou, de acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, cerca de 13 casos de acidentes do trabalho para cada grupo de mil vínculos e pregatícios em 2013. O número é menor do que o registrado em 2016, quando o Estado mineiro contabilizou mais de 16 casos por mil vínculos. Em Minas, a redução dos índices de acidente do trabalho veio por dois caminhos. De um lado, investimentos focados em projetos ligados à indústria 4.0, e do outro, a execução de campanhas para levar conhecimento para as empresas e os trabalhadores. Segundo Erika Monreale Diniz, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o momento é de atenção para essa temática. Existe um esporte muito grande, uma bandeira adotada pelas empresas, pela própria Federação das Indústrias, em trabalhar nesse sentido, no sentido das empresas investirem. Uma lógica de baixa produção, como nós fomos acometidos por razões macroeconômicas, houve um momento de oportunidade de se realizar investimentos focados em projetos, numa etapa de desenvolvimento, numa lógica de futuro, de investimento para o futuro. E aí, já nesse processo de desenvolvimento de novos produtos, já se avaliando as condições de trabalho em etapas de projeto que serão implementados nas perspectivas linhas de produção, quando dá entrada desses projetos que estão em desenvolvimento. Ou seja, na etapa, isso nunca foi pensado de forma tão estruturada. Erika Monreale Diniz explica ainda que, no caso das empresas de grande porte, um dos investimentos observados foi feito com a ajuda da indústria 4.0. Os princípios da manufatura 4.0, os investimentos em robotização e automação, focados de forma mais inteligente, passe a essa, entre aspas, oportunidade de baixa de mercado. Então, olhando por um outro viés, isso tem sido muito cogitado, muito implementado, principalmente nas empresas maiores, nas grandes indústrias. Então, nessa etapa de desenvolvimento de projetos, de novos produtos, já antecipando aos riscos possíveis que são ventilados. Como? Utilizando simuladores, diversas ferramentas, tudo baseado nessa questão da tecnologia. Para atingir as pequenas empresas mineiras, a Federação das Indústrias de Minas Gerais tem levado informação até os trabalhadores em formas de campanhas e ações focadas nos funcionários, como a Saiba Se Cuidar, que leva dicas de como reduzir os riscos e evitar os acidentes para dentro das empresas. Reportagem Camila Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Diz e Emiro Osmar Salles. Torival Júnior segue com dúvidas sobre a escalação do Flamengo para o jogo de domingo. Contem tudo para a gente agora, meninos. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Deus. Uma ótima sexta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar do futebol nacional, né? Isso. O Flamengo pode exercer aquela frase, time que está ganhando não se mexe, mas o Dorival Júnior tem um baita problema para resolver para o jogo de domingo às sete da noite contra o Paranaclube. Isso porque o Diego até então era titular absoluto, nunca esquentou o banco de reservas. Mas, desde a saída dele, ele que ficou afastado por conta de dores na coxa daquela partida diante do Corinthians pela Copa do Brasil, o Flamengo não sabe o que é perder, o Flamengo não sabe o que é tomar gols. Foram duas vitórias, ambas por 3x0 diante de Corinthians e Fluminense, e o empate sem gols diante do Bahia. E o Ilharão, apesar de tudo, vem apresentando bom desempenho no time titular. Então, como fica a cabeça do técnico ao barrar um jogador que, apesar do Diego ter caído muito desde que ele chegou, ele é um líder no meio-campo do Flamengo, é um jogador de extrema importância. Será que vale a pena mesmo manter o Diego no banco, ou segue com o mesmo lema, o time que está ganhando no semestre? Bom, aí o Dorival vai ter que analisar durante a semana para ver o que é melhor para o jogo contra o Paraná. Mas tem outro detalhe também, o Diego era o principal líder que defendia a manutenção do treinador antigo, né, antes de sair, foi um dos que ficaram contra a demissão do Barbieri. Ou seja, também foi a hora de estar tendo algum conflito de interesses entre eles no Flamengo. É, eu acho que isso, não sei se isso interferiria a questão de ele ficar ao lado do jogador, porque o Diego sempre respeitou, acredito eu, aparenta respeitar, melhor dizendo que a gente não sabe como funcionam os bastidores, as hierarquias. Tem uma hierarquia, a decisão de direção. Então é muito difícil você fazer, eu acho que um prognóstico relacionado a alguma espécie de, uma espécie de ressentimento por conta da saída do treinador antigo. O Dorival Júnior, ele mantém o pulso firme e eu acho que o Diego deve manter isso. Mas o Flamengo ganha muito com o Diego, porque ele pode não fazer muitos gols, mas ele participa bastante das principais jogadas ofensivas do time do Flamengo. E ele também até, a usar as palavras dele, ele até pediu para os jogadores ignorarem a posição do Paraná Clube, que é o Lanterna, e isso aumenta ainda mais a responsabilidade do time do Flamengo nessa partida. O Flamengo tem que ganhar ou ganhar, porque o Paraná é o Lanterna, mas já gosta muito de atrapalhar o Flamengo. Tem um histórico de vitórias e sucessos contra o Flamengo, principalmente lá em Curitiba. É, nos bons tempos, né? Naquela época, principalmente no início dos anos 2000, que o Paraná Clube voltou para a elite do futebol nacional, voltou muito bem, ficou durante muitos anos, até que caiu em 2007, e desde então não sabia o que era disputar a elite do nosso futebol. Na verdade, ficou direto de 94 a 2007, aí foi para a Série B, ficou lá 10 anos até essa volta, mas todo dia que vai voltar de novo para a Série B. Isso. A única certeza que ele tem é do retorno do goleiro Diego Alves, que se recuperou também da lesão que ele sentiu no jogo contra o Corinthians, que eu acho que ele foi até mais prejudicado, porque ele seguiu até o final do jogo, tanto é que ele, ao reclamar de dores, ele já logo sentiu, foi lá, tomou o gol do Corinthians, aquele gol do Pedrinho, e o Diego Alves segue no time titular agora, volta a estar entre os 11 no lugar do César, que também vinha fazendo bom desempenho entre os 11 titulares. Uma coisa é certa, o Flamengo está muito bem servido no quesito goleiros. É, essa parte do Flamengo não tem toda dor de cabeça, até porque o Muralha não está mais lá, que era a pessoa que roubava as atenções do Flamengo nessa parte do gol, e o Diego Alves vem sendo titular e é um goleiro que vem mantendo a regularidade pelo Flamengo. Isso. Vamos sair então dos clubes que estão disputando para não ser rebaixados, começa pelo Botafogo, que está em comparação com o Vasco, com a situação muito mais tranquila para o jogo contra o Bahia, apesar de ser um confronto direto. É um jogo importantíssimo, a diferença é de um ponto, né? De extrema importância. Botafogo tem 35x34. Ontem o destaque principal foi a entrevista coletiva do atacante Eric, do meio atacante Eric, que ficou, segundo ele, que ficou de boas em relação à barração do time titular. O Zé Ricardo promoveu o retorno de Rodrigo Pimpão na última partida, e ele barrou o Eric, que vinha crescendo bastante no time, principalmente nas jogadas ofensivas e em relação às jogadas de extrema velocidade em que o Eric domina. Então, o Zé Ricardo, ele segue apostando no Pimpão e o Eric levou tranquilamente o fato de não estar entre os 11, e segundo ele, já está até acostumado com isso. Na verdade, o Zé Ricardo deu como justificativa, né, ter feito essa mudança, foi analisando o adversário com o Ceará, porque achava que o Eric jogando ali nas pontas poderia dar mais espaço, né, o Ceará fazer ataques no setor dele, no lado onde ele fica. Já que o Pimpão achava que ia reforçar a marcação. Sim. Embora o Pimpão não tenha feito grande coisa no jogo, como o Botafogo no geral, quanto o Ceará, né, conseguiu que ele parte mais na bacia das almas e na sofrência. Isso. Em relação ao time que entra em campo amanhã, o técnico vai poder ter o retorno do Jean, em compensação, não vai poder contar nem com o Carly, nem com o Matheus Fernandes, pois ambos cumprem suspensão. Tudo indica que no lugar do... o Ricardo, no lugar do Carly, ou o Marcelo Benevenuto, ou também o Zagueriago. Ele pode ser um desses dois, o titular do jogo de amanhã contra o Bahia. O Vasco da Gama segue treino agora, lá em Pernambuco, para o jogo de sábado contra o Sport também, 7 da noite, treinamento fechado, organizado pelo técnico Alberto Valentim, e o Fluminense também continua se preparando para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, no estádio Newton Santos, às 4 horas da tarde. Além dessas partidas, vamos ter amanhã, América Mineira e Grêmio se enfrentando no Independência. É um bom jogo, né, Miro? Correto. É o América Mineiro que está dando uma queda no Campeonato do Brasil, tem que abrir o olho, já está ali em 15º lugar, está perigando por causa do rebaixamento. Por uma parte estava parecendo que não ia brigar para o rebaixamento, ia conseguir se salvar bem, mas nessa reta final, nessa curva, está tendo aquela curva descendente, e a mudança de treinador foi fundamental pela queda do América. Também teremos amanhã São Paulo e Atlético Paranaense, outro bom confronto, duas equipes, o São Paulo caindo um pouquinho, o Atlético Paranaense subindo. Teremos também no domingo, 4 da tarde, Vitória e Corinthians, Palmeiras e Ceará, Palmeiras defendendo a liderança no Pacan e Bu, e o jogo entre Cruzeiro e Chapecoense no Estádio Independência, e a rodada vai ser finalizada com Inter e Santos, no Beira Rio. Por hoje é só, Miro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui, amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Diz e Miros Marsalis. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 10 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Assembleia Legislativa do Rio aprova o projeto que faculta o regime adicional de serviço para policiais e bombeiros. Prefeitura do Rio convoca mais de 179 médicos para a rede municipal de saúde. Ministério do Trabalho encontra mais de mil pessoas em situação semelhante à escravidão. Pagamento do 13º salário vai injetar 211 bilhões de reais na economia. México recebe pedidos de refúgio de imigrantes de caravana hondurenha. Proibição do celular funciona em cerca de 90% das escolas francesas. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Juliana Gonçalves. Cíntia Moreira. Camila Costa. E Miros Marsalis. Redação, Adriano Dias. E Bruna Moura. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade.